Música Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que farei durante o dia. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José, rogai por nós, rogai por esse momento. Livro do Céu Volume 1 O título Jesus continua sua obra na alma de Luísa. Ele a separa de si mesma, purificando tudo dentro de seu coração. Jesus continua sua obra na alma de Maria Ilma. Ele a separa de si mesma, purificando tudo dentro de seu coração. É bem isso. É bem isso que eu tenho experimentado. Lógico, em grau muito menor que Luísa, mas é o mesmo processo ele quer fazer no meu coração. Purificando tudo o que há dentro do meu coração. Antes de ler o trecho, eu quero falar uma coisa tão importante, que assim, o Senhor vai realmente quebrando muitas coisas dentro de nós, sabe? Tem o nome, esqueci agora no momento. Mas assim, escrúpulos, né? Lembrei. A palavra escrúpulos. Domingo retrasado, geralmente, missa dominical. Não abra o nome da missa dominical. Missa. Precisa ser missa. Então, domingo retrasado, já aconteceu isso. Eu fui aqui perto, numa capela São Francisco de Assis, na Pousado do Vale, propriamente dito que é o bairro. E, nossa, toda, toda para missa, né? Quando eu chego, eu já deparo que o padre não está por ali. A credência não está preparada para a missa. Primeira coisa que eu olho, né? E o diácono estava ali. Eu pensei em voltar, colocar meu pé para fora e procurar a missa de mais tarde, na matriz. Falei, meu Deus, mas eu não posso fazer isso. Como que eu faço isso? Eu vou lá no Santíssimo, depois, não, isso aqui não me serve, isso aqui não me dá, né? Isso aqui não dá, não dá para mim, eu preciso de missa, eu preciso de missa. Eu falei, não posso fazer isso. É falta de caridade com o próprio Jesus, na pessoa do diácono. Me lembrei também das comunidades que nem isso tem no mundo, né? Tem lugares que não tem nem celebração da palavra, né? Eu falei, Jesus, ele vai estar aqui. Eu não vou estar propriamente no Calvário, né? Que tem o sacrifício da Santa Missa, mas é o próprio Jesus. O próprio Jesus prisioneiro, o próprio Jesus também, chagado, que vai estar. Então, isso, lutei muito e eu lembrei aquela situação, tudo na divina vontade. O Senhor não está me ajudando a morrer para mim mesmo. É esquisito falar isso, mas foi isso que eu senti. Então, eu fiquei ali. Ouvi bem, atentamente tudo e vim embora para casa, né? Beleza. Aí, na quinta-feira, tinha missa, participei da missa. Ontem, solenidade, ascensão do Senhor. me preparei para a missa. Dez e meia, no Santa Cruz. Não era na Matriz, mas Santa Cruz. Dez e meia. Fomos em família. Padre não veio. Atrasou demais. O que que teve? Celebração da palavra com os ministros, que não estava nem também preparados, porque não estava esperando esse momento de fato. Era missa. Eu abaixei a minha cabeça até a minha fíbula. Olha a cara da mãe. Falei, de novo, Jesus. De novo. Solenidade. Tá? Foi uma celebração muito, muito conturbada mesmo, sabe? Tumultuada. Demais, demais, demais. O nervosismo também, né? Dos ministros, que não estava preparado. Tadinhos. Fez o seu melhor mesmo. E aí eu fiquei de novo. Tudo na sua divina vontade, Senhor. A minha atenção é missa, então para o Senhor é missa. porque para Deus, tudo pode, né? Tudo pode. A intenção era missa. Então, para mim, é muito difícil, no domingo, viver de celebração da palavra. Mas como Deus está preparando meu coração, está fazendo eu morrer para o meu coração, então eu falei, tudo bem, Senhor. Tudo bem. E aí chegou no final, a ministra, muito linda ela, sabe? Muito linda. Ela me presenteou com o vaso do altar. Margaridas. A simplicidade, né? Margaridas é uma flor simples, linda. E eu fiquei bem. À tarde, eu fui fazer uma visita a uma senhora que eu morei com ela, considero ela como minha mãe, na casa de uma irmã minha, que não é minha irmã de sangue. Passei um pouco da tarde lá com ela. E é isso. É Deus tirando, né? Colocando uma nova visão. Uma nova visão. É isso. É isso. Para mim é muita coisa. Se para você que está me ouvindo não é, imagina, para mim é muito difícil isso. Vamos lá. E mesmo porque, voltando ainda, eu recebi Jesus e me uni mais uma vez àqueles lugares que somente têm a celebração da palavra ou àquelas pessoas que nem têm nem uma vez por mês. E eu ainda estou muito rica. Vamos ao texto. Quando o Divino Mestre me libertou do mundo, externo, pôs então a mão a purificar o interior. E com uma voz interior me dizia. Então agora, Jesus está querendo purificá-la no campo interior, o seu coração. porque Jesus já havia libertado ela do mundo externo. Então começa pelo externo e já vai vindo para o nosso interior. E a voz interior dizia a Luísa, agora estamos sozinhos. Não há mais quem nos perturbe. Não estás agora mais contente que antes? Onde devia contentar a tantos e tantos? Vê, é mais fácil agradar um só. Deves fazer de conta que estamos sozinhos no mundo. Prometer-me ser fiel e eu verterei em ti tantas graças que tu mesmo ficarás maravilhada. É realmente. Às vezes a gente se preocupa mais uma vez falando que foi estava vindo falando sobre isso sobre as criaturas a gente tem tantas pessoas a se contentar tem que ficar pisando em ovos com muitas pessoas porque um pensa diferente outro pensa e aí a gente quer agradar todos e fica difícil para quem quer fazer isso você não vive você não respira você fica realmente transtornado mas agora existe uma pessoa só para você contentar que é Jesus e fica muito mais fácil desde que você realmente prometa também ser fiel a ele e aí ele vai derramar tantas graças que a pessoa ficará maravilhada não sentirá em primeiro lugar sozinha e se estiver com muitas pessoas aquelas pessoas você está ali mas você quer estar com Jesus que Jesus realmente é o fator mais importante da nossa vida e se você está com Jesus fica mais fácil também estar com a criatura não é verdade? agora estamos sozinhos não há mais quem nos perturbe porque realmente as coisas exterior tira a nossa paz e não conseguimos ficar bem com Jesus depois continuou a dizer-me sobre ti fiz grandes desígnios sempre e quando tu me corresponderes quero fazer de ti uma perfeita imagem minha começando desde o meu nascimento até minha morte eu mesmo te ensinarei um pouco cada vez o modo como farás que beleza já está sozinha com Jesus e Jesus agora vai estar com essa criatura educando-a e sobre Luísa existe um grande desígnio sobre mim sobre você também há um desígnio que se torna grande também não na proporção de Luísa mas também é grande porque tudo que Deus faz é grande eu tenho um desígnio grande você também tem ainda que você ache que não tenha mas só o fato de Jesus vir querer ficar morar no seu coração modificando o seu interior já mostra que você é uma pessoa importante pessoa esperta pessoa que entendeu que a melhor parte é escolher ele porque a pessoa que entende isso ela é muito esperta e ele fala que vai fazer uma imagem perfeita em cada um de nós desde o momento do nascimento dele até a morte imagina ter a vida divina em nós dói por causa da nossa miséria dói por causa da nossa vontade humana mas que beleza Jesus eu somente Jesus no meu dia a dia e ele me formando a sua vida divina não tem coisa mais preciosa do que isso no mundo é um tesouro encontrado que vale a pena vender tudo para adquirir esse grande tesouro que é a vida divina de Jesus em nós fazer de nós uma perfeita imagem dele e ele diz um pouco cada vez eu mesmo te ensinarei um pouco cada vez o modo como farás então não é de uma vez tudo é pouco a pouco ele sabe da nossa natureza fraca ele sabe disso mas é preciso que eu a cada dia realmente entenda que vale a pena eu deixá-lo vale a pena cada dia eu dar um passo em direção a ele a cada passo em direção a ele são dois passos dele em direção a mim a nós continuando e acontecia assim todas as manhãs depois da comunhão dizia o que devia fazer no dia gente que coisa mais linda do mundo todas as manhãs depois da comunhão dizia-me o que devia fazer no dia nossa senhora Jesus só não acertava mesmo porque não queria porque e eu vejo também o esforço de Luísa nas comunhões todos os dias porque é todas as manhãs depois da comunhão olha a importância de comungar também todos os dias se pode né se pode se pode Jesus sabe quem pode e quem não pode então Jesus dizia a ela tudo o que devia fazer no dia ah meu Deus ai Jesus é a isso que a gente precisa escutar treinar os nossos ouvidos morrendo pra nós mesmos deixando o Senhor trabalhar no nosso interior para que o Senhor venha falar também Maria Ilma é isso que você tem que cumprir no dia direi tudo brevemente porque depois de tanto tempo é impossível poder dizer tudo não me lembro bem mas parece que a primeira coisa que me dizia era que o necessário para purificar o interior do meu coração seria o aniquilamento de mim mesmo isto é a humildade Jesus disse o ponto chave de Luís o aniquilamento dela total seria pela humildade se for pela humildade o que era o coração de Luís então soberbo não sei mas Jesus apontou para ela Jesus disse para ela o que precisava para purificar totalmente o interior dela seria o aniquilamento dela mesma isto é a humildade e continuava dizendo-me vê para fazer com que eu derrame as minhas graças no teu coração quero fazer te compreender que por ti nada podes olha isso nada podes nada mesmo eu também sou assim você também é assim compreender de uma vez por todas que sem Jesus você não é nada somente a graça dele é que te faz ser alguma coisa mas tudo para honra e glória dele e é tão fácil a gente entender isso porque eu não sou capaz de já falei isso uma vez nós não somos capazes de aumentar um minuto um segundo a mais a nossa vida se Deus nos chamar agora nada nada podemos por nós mesmo estamos de pé porque ele soprou em nós o dom da vida se ele tirar o dom da vida nós desmontamos agora morte súbita para mostrar que não podemos nada eu falando aqui eu não posso por mim mesmo se eu tocar teu coração não foi por mim mesmo se minha palavra se o que eu estou falando agora que é Jesus que fala é assim que a gente aprende não é por mim mesma é porque ele é tudo por ele eu cuido muito bem daquelas almas que atribuem a si mesmas o que fazem não é o cuidar muito bem diz que há uma tradução errada quer dizer que Jesus fica esperto com almas que atribuem a si mesmo o que fazem Jesus ele evita estas almas que atribuem a si mesmo o que fazem querendo usupar minhas graças achando que tudo o que faz sou eu eu sou eu eu canto bem eu represento bem eu trabalho bem eu decoro muito bem eu falo muito bem eu prego muito bem eu faço isso muito bem olha como que eu faço eu faço eu canto eu toco olha os talentos sou eu sou eu eu por exemplo ganho dinheiro porque eu tenho inteligência porque eu faço isso porque aquilo tudo porque eu olha eu sou eu sou mais importante do que você sou eu eu sou muito nada disso é usurpar das graças de Deus ao contrário com aquelas que conhece a si mesma eu sou generoso em verter as torrentes minhas graças sabendo muito bem que nada se refere a elas mesmas agradecem-me e tenha estima que convém vivem com medo de que se não me corresponderem posso tirar-lhes o que lhes dei sabendo que não são coisas próprias então Jesus ele é generoso para com aquelas pessoas que entende que tudo que elas fazem é pela estima da graça derramada nelas porque elas sabem da onde veio os seus dons e os seus talentos e elas sabem que se não corresponderem a essa graça Jesus pode tirar esses dons e esses talentos eu não sei se eu pequei nessa área da minha vida porque eu sempre entendi as vezes lá no passado sim é por vanglória né mas mesmo ainda eu entendia que não era por mim mesmo hoje eu sei que tudo que faço não é por mim mesmo não é por mim mesmo e é engraçado que essas situações é aonde você está ou quando Jesus te pede um trabalho eu lembro que quando eu estava no apostolado da oração existia também o médio que é o movimento jovem eucarístico e ali a gente tinha teatro a gente tinha grupo de canto a minha filha tocava eu cantava salmo menina eram umas coisas medonhas sabe assim que Deus ele capacitava de uma certa forma porque precisava desses dons desses talentos naquela época hoje eu não consigo fazer mais o que eu fazia naquele tempo com aquelas crianças a coroação de Jesus do coração de Jesus a coroação de Nossa Senhora e não era coisa pouca não era coisa muito grandiosa porque a gente fazia rifa a gente vendia a gente ia lá comprar os panos e a gente fazia as roupas a gente comprava flores a gente enfeitava uma vez a igreja como se fosse um casamento na solenidade do coração de Jesus e era coisas grandiosas mesmo gente era dinheiro que a gente fazia rifa e saia no bairro vendendo e eu falo meu Deus o que é isso não era era graças derramadas para aquele tempo mas eu sabia que a força que nos dava era realmente que vinha de Jesus pelo contrário nos corações que exala o soberba nem sequer posso entrar neles porque inflado de si mesmos não há lugar onde possa me colocar os miseráveis não levam em conta minhas graças e vão de queda em queda até a ruína por isso quero que neste dia faça os contínuos atos de humildade quero que estejas como menino envolto em fraldas que não pode mover nem sequer um pé para dar um passo ou uma mão para agir senão que tudo o espera da sua mãe e aqui Jesus quando eu estava meditando esse trechinho aqui por isso quero que neste dia faça os contínuos atos de humildade quero que estejas como um menino envolto envolto em fraldas que não pode mover nem sequer um pé para dar um passo então é uma criança é um bebezinho para que dependesse somente dele e Jesus ele me mostrou neste exato momento os pais levando uma criança acho que tinha sete meses oito meses num carrinho passando eu falei nossa aquela criança por si própria ela não pode nada ela pode nada por si própria se o pai pegar esse carrinho levar para outro lugar ela vai mas Jesus falava mas aquela criança ainda tem vontade a sua filha de dez anos ela tem ainda vontade uma criança de oito de cinco ela tem a sua vontade o que eu quero é uma criança uma criança envolta em fraldas que não pode mover nem sequer um pé para dar um passo é esse estado que Jesus me quer quer você para que ele possa realmente para que você possa realmente entender que você depende dele para tudo e que você sem ele você não é nada imagina você agora criança envolta em fralda que não pode mover um pé não pode nem andar ainda é desse jeito que Jesus nos quer para que ele possa tomar definitivamente a nossa vida e assim a gente vai ver que nada podemos por nós mesmos somos crianças assim na mão de Deus precisamos ser assim crianças abandonadas em Deus para que ele possa fazer algo é assim que ele me quer e praticará atos de humildade em tudo assim estarás junto a mim como um menino rogando-me sempre que te assista que te ajude confessando-me sempre teu nada em suma esperando tudo de mim é assim que Jesus me quer é assim que Jesus te quer como um menino envolto em fraldas que não pode sequer mover um pé um passo confessando-me sempre teu nada em suma esperando tudo de mim ó Jesus dá-me esta graça de realmente agora entender que eu não posso embora a minha idade de 52 anos eu posso voltar agora a ser uma criança envolta em fraldas que não posso sequer mover um pé e confessar que por mim mesmo eu não posso nada tudo eu dependo de ti ó Jesus dá-me esta graça no dia de hoje não só no dia de hoje mas o resto da minha vida vem morar em mim só eu e você agora dá a direção do que eu vou fazer no meu dia a dia e eu quero sempre ser essa criança dependendo de ti assim estará junto a mim como um menino rogando-me sempre que te assista que te ajude confessando-me sempre teu nada em suma esperando tudo de mim é isso que eu quero Jesus quero depender de ti dá-me esta graça vinde Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria vossa amadíssima esposa somente pela ação única do esposo de tua mãe Jesus vinde Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria vossa amadíssima esposa vinde Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria vossa amadíssima esposa Jesus Jesus eu confio em vós Jesus 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 eu confio em vós rogando-me sempre que te assista que te ajude confessando-me sempre teu nada em suma esperando tudo de mim sou tua criança envolto em fraldas que não posso nem sequer mover o meu pé e confessando-te sempre meu nada em suma esperando tudo de ti Jesus fia-te faça Senhor segundo a tua santíssima vontade complementando o áudio anterior quando eu disse que o ambiente da celebração estava conturbada é um ambiente exterior as crianças agitadas o nervosismo também dos ministros mas que confiaram na ação única do Espírito Santo aqueles pensamentos que vinham na mente mas que você não dava bola mas querendo ou não é algo que mexe também ainda o meu exterior se esforçando para prestar atenção na palavra para que também pudesse depois comungar bem também o corpo e o sangue de Cristo porque no corpo há o sangue de Cristo então nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo e receber aquele vaso depois no final como presente de Deus porque a violeta também significa humildade é uma flor simples linda mas simples convidando-me a ser mais humilde deixar os meus pensamentos humanos de lado e entrar nos pensamentos divinos de Deus é humildade ser uma criança envolta em fraldas que mal pode dar um passo pelos seus próprios pés e repetir a cada momento que eu sem Jesus eu não sou nada eu sem Jesus não posso fazer nada essa é a grande verdade Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor agora e na hora de nossa morte amém do vosso o e não o o